Oi gente, bem-vindos a mais uma edição do Meu Nome Não É Lúcia Eu sou a Fabrícia, meu nome não é Lúcia E hoje, tchan 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 O programa está novamente delicioso Sim, nós vamos ensinar vocês a fazer um ovo de Páscoa de até mais ou menos 15 reais Tudo bem que a coisa está apertada para todo mundo Então, fiquem tranquilos que vocês vão aprender a fazer um ovo de Páscoa super baratinho e delicioso Mas, antes de começar, já se inscreve no canal, dá o like e ativa o sininho E aí, fizeram tudo isso? Agora sim, fica comigo até o final Amandinha, gente, eu estou aqui na cozinha onde saem verdadeiras delícias Amandinha, fala para a galera o que a gente vai mostrar hoje Eu já dei um spoiler, mas fala você Certo, pessoal, a gente vai fazer hoje um ovo de 250 gramas trufado Que vai custar para vocês até mais ou menos 15 reais Aí vocês vão poder presentear toda a família gastando baratinho E lembrando que se vocês, por um acaso, não quiserem fazer Amandinha, no final do vídeo a gente vai botar o seu catálogo aqui, não é? Super legal, gente, vocês vão adorar, tem várias opções E dá um spoiler para a galera, assim, o que tem no catálogo? Ovo de colher, ovo crocante, tem coração lapidado, ovos brilhantes, muita coisa deliciosa, linda, vocês vão amar Amandinha, vamos mostrar agora os ingredientes para a galera? Bora lá, Fabrícia Aqui eu separei o chocolate, 300 gramas de chocolate para a gente poder fazer os ovos e o recheio Eu estou usando o chocolate da Hershey's que já vem nessas gotinhas que fica mais fácil de derreter Meia lata de leite condensado e meia lata de creme de leite Vou usar a panela elétrica para derreter o chocolate Mas não precisa, pode ser feito em banho-maria ou no micro-ondas E estou usando também as forminhas, o molde do ovo, né? Já pode colocar todo ele para derreter, a gente vai usar o mesmo para o recheio depois Se você estiver usando a panela elétrica como eu, é só deixar no modo aquecer Porque daí ele derrete sem correr o risco de queimar Se vocês forem usar o micro-ondas, coloca no potinho de vidro, põe 30 segundos, tira, mexe Coloca mais 30 segundos, tira, mexe, até ele derreter E se vocês estiverem usando o banho-maria, você vai pegar uma panela maior, encher de água Uma panela menor, colocar o chocolate, coloca a panela menor dentro da com água e leva ao fogo Vai mexendo até derreter, desliga o fogo Bem fácil, pessoal Certo, o chocolate já derreteu, demorou aí uns 30 segundos, mais ou menos Eu estou usando essa forminha aqui, que ela vai uma vez só na geladeira Se você for em lojas de embalagens, produtos de chocolate, vocês vão ver que esses tem vários modelos Pode escolher qualquer um deles, tem modelo a partir de R$1,00 Esse daqui custou R$8,00, com 3 ovinhos de 250 gramas Se vocês usarem a mesma forminha que eu, ela tem uma marca Essa marca é o limite de onde você vai poder colocar o chocolate Então você vai preencher até cobrir a marquinha Vou mostrar pra vocês Então você colocou o chocolate, não tem segredo Você vai pegar essa outra capinha, bem separada E vai pressionar pra espalhar o chocolate por todo o ovo Quando acabar de pressionar, é só virar Passa a mão assim, faz um carinho na sua forma E tá pronto pra ir pra geladeira Então é o seguinte, enquanto o ovo de vocês estiver na geladeira A gente já pode aproveitar pra ir trabalhando no recheio Então o chocolate que sobrou na panela Vocês vão misturar com creme de leite e leite condensado, certo? Não tem segredo, com o chocolate ainda quente É só despejar o creme de leite da panela Despeja aos poucos, pra vocês irem podendo sentir a textura que o chocolate está ficando, tá? Eu coloquei meia caixinha de creme de leite aqui Eu coloquei em metade também lá, por enquanto E eu vou fazer a mesma coisa com leite condensado Aí é só mexer Gente, é só mexer até ficar homogêneo Até virar uma coisa só Pronto, pessoal Quando vocês tiverem que já ficou só com aquela cor gostosa do chocolate Aí é só levar à geladeira Certo, pessoal? Eu tô aqui com a forminha dos ovos Acabei de tirar da geladeira Eu vou mostrar pra vocês como vocês vão saber Que ele já tá bom pra tirar Eles ficaram por 40 minutos Mas pode mudar esse tempo Se tiver muito calor, muito frio Dá pra ficar na dúvida da sua geladeira também Você vai saber que ele tá bom Quando ele tiver todo branquinho assim Quando ele tiver todo branquinho É porque já tá bom Ele já solta sozinho da forma Certo, pessoal? Ele sai assim Bem brilhoso da forma E já tá prontinho Pra gente rechear Gente, eu acabei de tirar o recheio da geladeira Ele fica nessa textura Quase como um brigadeiro de colher A gente vai encher uma colher bem generosa E vai colocar no ovo assim E espalhar Por todo ele Então, uma colher que não deu Você enche outra Coloca E espalha Pode caprichar Que quanto mais recheio Mais gostoso fica Depois que você recheou A gente vai pegar o chocolate Provavelmente o chocolate já endureceu até agora Então só derreter mais um pouquinho, tá? Aí você enche a colher E vai passar por cima Do recheio Uma camada bem fininha Aqui não precisa gerar Porque o que a gente quer sentir mais o gosto É o recheio, né? Prontinho Já recheiei e cobriu o primeiro ovo Recheiei a segunda metade E a gente vai cobrir no mesmo processo Uma camada de chocolate Fininha por cima Terminando de fazer isso É só deixar na geladeira mais um pouquinho Aí vai demorar no máximo 5 minutinhos E tá pronto Certo, pessoal Já tirei o ovo da geladeira Pra você saber se ficou pronto É só tocar Se tiver seco Pode tirar da geladeira Se não, é só deixar mais um pouquinho Pra tirar Esse esquema Vou colocar ele aqui no pratinho Pra gente Agora temos nossos ovos aqui Super trufosos Deliciosos Prontinhos Quero convidar você, Fabrícia Pra vir provar Uhul Gente Olha isso Espera aí Ai, 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 ai Gente Olha isso Maravilhoso Gente Vocês precisam fazer esse ovo em casa É delicioso E é o seguinte Todo mundo que participa do meu nome Minha Lucy Ganha um presente especial E como a gente tá perto da Páscoa Quem que tá aqui? Quem tá aqui pra entregar o presente? Quem? 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 O coelho! Obrigada Eu amei Muito lindo Eu amei, coelho Eu amei, Fabrícia Amandinha Muito obrigada, coelho Mais uma vez Muito obrigada E Gente Quem quiser O ovo Né, Amandinha? Comenta aqui pra gente Um beijo E até o próximo Meu nome é Lucy Tchau 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 Eu trouxe aqui Aliás, eu estou aqui Num ateliê É ateliê Na cozinha mágica Da Amanda Zirabella Estou aqui Tchau Tchau